Música Música Aê, bata aí. Aê! Não, bate aí. Não, bate aí, bata aí, bata aí. Bata, Bata! Aí, Júlio, sem nada! Fazer! Bata, Bata! Bata, Bata! A bola, bate aí, bata! É bom, pego alto, bata! Passa um lá! Bata, Bata! Fazer, Bedeu! Ah, o Bdeu já perdeu os 30 anos. Vai lá, você faz! É! Começou! Começou, gente! Ok, vai! Ultima, André! Ultima, André! Ultima, André! Ultima, André! Ataque! O pai vai em cima! O pai vai em cima! Toma, toma!